O Brasil vai conhecer o trabalho da Sabrina Vaz no programa Edelson Moura na TV. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrate meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrate meu amor. E sarofim cochichava mais viol, só cai paz de jurar, nunca vi porró mió. Até o vovó me arroda a mão de vovô, um bora meu velhinho, pisa na fulô. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrate meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrate meu amor. Eu vi menina que nem tinha 12 anos, agarrar seu par e também sair dançando. Satisfeita e dizendo meu amor, ai como é gostoso. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrate meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrate meu amor. De madrugada, Zeca Caxanga, e se é o dono da casa, não precisa nem pagar. Mas por favor, de outro tocador, que eu também quero, pisa na fulô. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrate meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrate meu amor. Aô! Coisa linda! Muito bem, Sabrina.